A Faber-Castell desenvolveu a primeira linha de lápis ecológicos do mundo, o Ecolapis. Os lápis são feitos de madeira de reflorestamento certificada ecológica e com processos sustentáveis. No lado empresarial, a Faber-Castell é uma empresa de capital fechado e familiar. A empresa emprega cerca de 8 mil pessoas em todo o mundo e possui fábricas em vários países, incluindo Alemanha, Brasil, Malásia e Índia. Seus produtos são vendidos em mais de 100 países e a empresa possui um faturamento anual de mais de 600 milhões de euros. A empresa é um exemplo de excelência em produção de materiais de arte e escrita, além de ser um modelo de sustentabilidade empresarial. Se você é um artista ou um amante de materiais de escrito e desenho de alta qualidade, com certeza já deve ter ouvido falar dos produtos da Faber-Castell.